O Feiradão dos Colorados, por exemplo, começou com mais uma vitória no Brasileirão. 2x1 sobre o Goiás, fora de casa. Uma noite em que o técnico Mano Menezes chegou e saiu do Serrinha do mesmo jeito. Com um abraço, sorriso no rosto e invicto no comando do Índia. Aprender a valorizar tudo o que a gente conquista. Tá certo que durante o jogo ele perdeu um pouco a paciência. Chegou a entrar no campo para orientar o time. Mas não teve jeito. Os aplausos e os abraços falaram mais alto na vitória do Inter sobre o Goiás. Vamos comemorar a vitória, vamos por partes. E tem que comemorar mesmo. O time não se intimidou com os fogos de artifício e nem com o rival que até então estava invicto em casa. Passa por analisar o que os adversários têm feito. Sempre é difícil jogar aqui. Se já era difícil, o Inter ainda estava cheio de desfalques. Moisés e Johnny, por exemplo, eram novidades nas vagas de René e Depena. Mesmo assim, a equipe tratou de resolver logo a parada. E de pé em pé, de Alain Patrick para Moisés, para Edenilson de primeira. Gol! 1 a 0 aos 7 minutos. O E.P. Wilson de frente. Chapa do pé direito. Bateu cruzado. Tirando no goleiro Tadeu. Antes do jogo, o Vitão tinha um segredo para contar para o Daniel. Mas quem também tinha um aviso para a defesa do Inter era o Elvis. Escanteio direto na trave logo no primeiro minuto de partida. Já com um minuto estava avisado. Mas nesse caso, quem avisa, amigo não é. No intervalo, o Elvis e o da Silva discutiram feio no gramado. Mas nos escanteios, eles estavam bem afinados. Bola do Elvis na cabeça do da Silva. Gol! E tudo igual no placar. O Inter deu muita sopa, né? Vai lá e dá todos os escanteios para o lado que o Elvis queria, né? Tem que ter mais calma ali no acabamento, na hora de definir. Principalmente esses contra-ataques. E também tem atenção na bola parada, que foi o jeito que a gente tomou o gol. Mas, torcedores, calma. Eu não falei que o Inter queria resolver as coisas de uma vez? Então, na volta do intervalo, o time precisou de pouco mais de um minuto para construir a vitória. Tocou para trás quem chega! Gol! Assistência do David e gol do Alan Patrick. É, o Alan Patrick livre, 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 livre no meio da área. Dupla que fez por merecer o abraço do Mano. Tivemos um jogo mais estável, um jogo mais controlado como um todo e por isso merecemos a vitória. A partir do gol, o futebol foi sumindo de campo. Deu lugar às entradas duras e às divididas. E o jogo... Só o que não parou mesmo foi a invencibilidade do Mano pelo Inter. Aprender a valorizar tudo o que a gente conquista. E os colorados somaram mais motivos para valorizar. 16 jogos sem saber o que é derrota. Duas vitórias seguidas. E mais uma rodada com o time garantido no G4. Uma conta que fez o Mano chegar e sair do Serrinha do mesmo jeito. É, disse que é o Maurício Araiva também, né? 16 jogos da invencibilidade. Que loucura! Por essas e outras, é que eu tenho dito já há algum tempo aqui pra você que o Inter tem que fazer imediatamente uma proposta de renovação com o Mano Menezes pra o ano que vem. Pra não ter risco de fazer aventura na próxima temporada. É isso aí. Ele tava regendo lá o time, a torcida ontem, se mexendo e rindo muito. Mano, vamos dar uma olhada na classificação, Maurício? Porque o Inter está na terceira posição. Tá ali ele, ó. Há um ponto do líder. 21 pontos a um pontinho do Palmeiras, Maurício. Destacou muito bem. Palmeiras que joga hoje contra o Atlético Goianiense. Pode terminar a rodada em quarto se o São Paulo vencer o Botafogo, o Inter no caso. Ô, Maurício, aonde é que o Inter pode ir? O que é o lugar pra um dos colorados que você tem que olhar nesse campeonato? Olha, se fosse assim, vaga direta de Libertadores, já seria maravilhoso. Porém, porém, é possível ter sonhos mais amplos se o Internacional, por exemplo, fizer a parte que lhe cabe, arrumando o seu setor ofensivo com um goleador que deve vir em julho, mas antes disso fazendo a sua parte em casa. Tipo, mostra na tela, por favor, Marcelinho Cabral, os dois próximos jogos que o Inter tem. Um é contra o Botafogo, domingo, 40 mil pessoas no estádio. O Botafogo que acaba de perder um jogo em casa pro Havaí e enfrenta em casa hoje o São Paulo. E a outra partida logo a seguir é contra o Curitiba, que ontem tomou 4 do Bragantino em Bragança Paulista. Ou seja, jogos absolutamente vencíveis se o Inter continuar nessa levada atual, que é ganhar e convencer. Sabe que nessa sequência de empates todos tem os empates em casa que não podia ter tomado? Esse é o jogo que, assim, tem que ganhar, né? Aquele jogo que tem que aproveitar. Agora, Maurício, o meu comentário aqui, né? Tu viu? Também comentar isso. O Inter mostra que tem grupo pra conseguir fazer essa sequência, né? Porque ontem apareceram personagens importantes. Esses jogos que você referiu, Havaí e Atlético Goianiense. Isso. Empates que o Inter não deveria ter tido, mas também já foi pra trás. Qualidade de grupo. Vamos falar de dois caras. Um afirmado, que já chegou aqui pra ser titular, ninguém discutiria, que é o Alan Patrick. O Alan Patrick é, classicamente, um meio armador. E tá conseguindo jogar na movimentação do David, ele tá conseguindo ter mais liberdade pra jogar mais com a bola e menos marcador. Porque aí o David faz o seu papel quando o Inter não tem a bola. Do Alan Patrick, você já imaginava isso. Mas e do Moisés, que vem a seguir como ilustração? O Moisés não tava sendo perseguido pela torcida. O Moisés não tava sendo injustiçado. Ele vinha jogando mal o futebol. Mas ontem, ontem, ele jogou muitíssimo bem. Se alguém votasse nele pra melhor em campo, não tava errado. Ele deu assistência pra gol e defensivamente foi muito bem. Será titular nos próximos jogos, porque o René tem lesão muscular. E o Mano também, sabendo aproveitar aí essas peças, mais um... Manejando. Mais um check aí pro Mano. Maurício, beijo. Beijo, bom feriado. Vai curtir teu feriado aí.